Sem Pimentinha, a delegação do Sampaio Correia já está em Porto Alegre. O time ainda realizará mais um coletivo nesta sexta-feira. Para o professor Léo Condé, definiu o substituto do Pimentinha no meio de campo do tricolor. Eloy seguiu com a delegação. Jeromel não treinou nesta quinta-feira, preocupou, mas o técnico disse que está tudo bem. O Roger Machado Kahneman também não apareceu nos treinamentos. Se liga nessa, inscreva-se, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Já acompanhamos hoje Cruzeiro e Operário, tem muitas lives indo por aí na Série B do Campeonato Brasileiro, então não perca, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe e acione o sininho para as nossas lives. Os seus comentários aqui embaixo também são muito importantes. E muita gente perguntando, cadê o Pimentinha? Já a gente conta, cadê o Pimentinha? Por onde anda o Pimentinha? Mas hoje, minha galera, dia 16 de junho de 2022, sete anos em Herbert Fontenelle Filho, comentarista do povo ao. A nossa homenagem aos ouvintes, fãs do Fontenelle, porque é uma saudade muito grande, uma lacuna desse tamanho que o Herbert deixou em seus comentários, em sua alegria, e portanto para homenageá-lo, esse parceiro maravilhoso, meu parceiro na rádio, na televisão, no Premier Futebol Clube, nas transmissões do futebol da Série B do Campeonato Brasileiro, com os jogos do Sampaio, nós estávamos sempre lado a lado transmitindo aos jogos. É uma saudade muito grande do comentarista do Povão, que me levou para a Rádio Mirante, por isso até hoje eu estou na Rádio Mirante. Mas a nossa homenagem para você que o acompanhou, que deixou muita saudade dessa voz marcante, a maior audiência em todos os tempos do rádio esportivo maranhense, Herbert Fontenelle Filho. Que saudade imensa! Vamos então colocar agora a nossa homenagem ao Herbert Fontenelle Filho. O que significa essa perda do Fontenelle para você e para o futebol, para o esporte como um todo? O esporte perde o mestre, perde uma voz espetacular, um exemplo, Herbert Fontenelle, a voz do rádio, do esporte ultimamente, nas últimas décadas, e dificilmente teremos uma outra pessoa igual, um comentarista renomado, de uma capacidade intelectual incrível. Ele nos ensinou muito nessa trajetória de vida na rádio. Eu, então, devo muito a ele, e todos os companheiros mais novos também. A pena que a gente não tem nem palavras para dizer, nesse momento ador que estamos sentindo, um companheiro que eu tive muitos anos na rádio, na televisão, a última transmissão foi ao meu lado, então, a maior emoção é uma saudade que vai ficar, com certeza. Deus chamou, espero que esteja em algum lugar, e que segurem mesmo na mão de Deus. Fontenelle, saudade, muita saudade. Uma perda irreparável, uma lembrança que vai ficar para sempre, uma saudade que será eterna. Um homem muito querido, que dispensa a criar comentário como pessoa, como profissional. Ele foi um exemplo para todas as gerações, inclusive aquelas que virão e que vão ver a sua história de uma forma ou de outra. A rádio do Maranhão nunca mais será o mesmo sem Herbert Fontenelle. E, para mim, especialmente, ele foi o meu mestre do rádio. Foi com ele que eu aprendi tudo. Foi com ele que eu conheci o Brasil inteiro e alguns países do exterior. A minha carreira no rádio, eu devo tudo a Herbert Fontenelle. E vai ser difícil a gente se acostumar com ele, mas vamos ter que aceitar, porque é o querer de Deus. E ele descança em paz. E eu me considero como se fosse o filho dele. Fontenelle, para mim, era a espécie de um segundo pai. A perda não só para o futebol maranhense do Brasil, mas também para o rádio esportivo brasileiro do Fontenelle, que é uma história, uma linda, viva do rádio do Brasil. Momentos históricos. E o fim do sampaio Correia. E a gente, nesse momento tão difícil, essa dor e essa perda irreparável, que é a perda do senhor Fontenelle. Então, a gente já com muita saudade desse legado do rádio do Brasil. O futebol e a clã de esportiva do estado do Maranhão perde um dos seus grandes poentes, um dos maiores da história do rádio esportivo maranhense. Fontenelle é precursor de uma metodologia de trabalho revolucionária, incentivou e instigou o surgimento de outras gerações que acabaram trilhando pelo caminho dele. Eu mesmo, né, tive na minha casa o meu pai, Juracir Vieira, como um grande exemplo, como um grande mestre, mas sempre acompanhei a vida do Fontenelle. Porque o Fontenelle sempre foi um exemplo de um crítico, de um homem extremamente trabalhador e deixa ser legado para todo mundo. Porque a gente é feliz porque trabalha e a gente pode fazer algo mais a cada dia. O Fontenelle deixa o legado de um homem extremamente trabalhador para todos nós fazemos a comunicação do Maranhão. Vai ficar essa saudade e a lembrança de um homem que representou com altivez a fronte esportiva brasileira. O Fontenelle é assim, quando eu estudei a vela, eu descobri que a chama, a parte de fora queima. Mas se a gente tiver a capacidade de atravessar a chama, aquela parte externa, a gente vai descobrir uma coisa fria lá dentro, bem calma. O Fontenelle era assim. Nós estivemos juntos na criação da Mirante AM em 1988 e posso segredar uma coisa. Foram os períodos mais difíceis para Fontenelle porque ele não se aguentava fora do ar. Eu me lembro da gente chegar aqui, a rádio sendo montada ainda, sendo construída, e Fontenelle é aqui no estádio. Rapaz, eu não aguento mais ficar sem falar e tal. Outra coisa curiosa daquele tempo de Fontenelle é que ele, por exemplo, quando o transmissor da rádio foi inaugurado, não havia ainda uma condição técnica muito grande. Eu me lembro que um dia ele estava desesperado aqui nesse espaço, brigando com o técnico. Mas como é que o meu narrador não pode gritar gol não, Fontenelle? Se gritar gol, a rádio vai sair do ar. E ele desesperado, mas um apaixonado. Digo até mesmo que o Fontenelle, ele durou mais tempo por causa dessa paixão pelo futebol. Um apaixonado por futebol. Ouvir poucos com esse tipo de vontade, de percepção. Faz uma falta danada. E eu levei um tempo para aprender a conviver com esse parceiro. Mas foi um grande parceiro, aprendi muito com ele. O bom é o Fontenelle, ele deixa presente um legado maravilhoso, um grande professor, não só no mundo do esporte, mas no geral, na rádio. E realmente fica aqui o nosso consternamento por essa passagem. E com certeza Deus guarda ele num lugar muito especial. Porque afinal ele é muito especial para todos nós, vai ser para sempre. Valeu, Fontenelle. Fontenelle comenta as últimas do seu clube. A opinião do comentarista do Bovão. Fontenelle comenta. Meus amigos, Bolívia querida, meus amigos, Bolívia querida, de maior torcida, eu voltei. E eu tinha que voltar, de qualquer maneira. Estou aqui firme e forte, acompanhei tudo, muita distância, lamentando, não pude acompanhar mais de perto. O Sampaio, nesse momento histórico, o Sampaio, para Bolívia querida e para o futebol do Maranhão. Você não imagina a extensão, o tamanho da repercussão, o tamanho da importância que é, o alcance que tem uma conquista dessa do Sampaio Corrêa na Série B do Campeonato Brasileiro. É muito justificado o apoio, a recepção que teve a delegação do Sampaio, o apoio que tem recebido os jogadores do Sampaio Corrêa, do seu presidente Sérgio Frota, quem se deve muito, mas muito mesmo, por essa conquista memorável para o Sampaio Corrêa. E é muito justo esse apoio todo, essa recepção toda muito carinhosa que prestou a torcida do Sampaio. E aqui vai meu abraço à família do Herbert Fontenelle, à dona Diva, à viúva, ao seu filho Márcio Fontenelle, Marcelo, à Mônica Fontenelle, a todos, o meu abraço muito carinhoso, essa família maravilhosa que tem aqui nesse coração. Saudades eternas ao nosso Herbert Fontenelle Filho, que era um grande torcedor do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Está em um bom lugar, com certeza. Minha gente querida, o Sampaio Corrêa embarcou sem pimentinha, isso mesmo, o pimentinha no treinamento do Estádio Castelão. O Sampaio treinou dois dias na terça-feira, na quarta-feira, no Estádio Castelão, no treinamento da quarta. O Condé, ele falou que o pimentinha estava bem, estava recuperado, tudo bem. Depois o pimentinha, ele chamou para uma conversa, e aí tudo mudou, tudo mudou mesmo. Antes de conversar com o pimentinha, Condé deu a seguinte entrevista. Confira a entrevista do professor Leonardo Condé. No princípio, sim, está bem, se recuperou. Ele teve o desgaste do jogo anterior, onde, por sinal, foi muito bem. Eu acho que é um jogador que eu não entendo, às vezes, muitos questionamentos que acontecem, principalmente parte do torcedor. Nesse período que eu estou aqui, as duas vezes que ele não foi viajar, uma foi por opção minha, que a gente estava naquela reta final de campeonato estadual, eu achei melhor poupar ele, e na outra, contra o Cruzeiro, ele teve uma virose. É um jogador que, não só nessa temporada, que está tendo uma importância muito grande para a gente, nesse início, como por todo o histórico dele aqui no Sampaio, é um jogador muito reverenciado fora daqui. Eu acho que ele tem que ser mais valorizado aqui. A gente sabe que o torcedor tem um carinho, vem nos jogos. É um jogador que, ele, Eloy, por toda a história que eles têm aqui dentro do Sampaio, nos últimos dez anos, tem que ter um respeito maior em relação a esses atletas. Mas é um jogador que, resumindo, se ele tiver à disposição, com certeza vai, tem certeza que vai nos ajudar bastante. É isso. E aí, depois, o professor conversou com o Pimentinha. O Pimentinha, naturalmente, disse que eu continuo sentindo algumas dores. Conversou com o departamento médico. E o departamento médico disse que o professor é melhor deixar o Pimentinha se recuperando para que ele possa ter uma condição melhor no próximo jogo, diante da Ponte Preta. O Sampaio joga com o Grêmio e retorna para São Luís. Enquanto isso, o Pimentinha vai ficar trabalhando, fortalecendo, vai, enfim, ficar no ponto para esse confronto diante da Macaca, que é outro compromisso muito difícil que o Sampaio vai ter fora de casa. São dois jogos seguidos fora de casa. Então, é importante que se tenha o Pimentinha inteiro. Se for para o Pimentinha jogar diante do Grêmio, só com 50% da sua capacidade, é melhor, então, que não jogue, porque vai ser um jogo pesado, um jogo que a parte física vai ser muito exigida. E olha, meu amigo, não é fácil, não. Depois da conversa com o Pimentinha, então, o professor Leonardo Condé, ele falou em relação também à estratégia, aquilo que vai encaixar para o jogo diante do Grêmio, neste sábado, de volta ao professor Leonardo Condé. O Roger, assim, está buscando a melhor equipe, a melhor ideia ali, está buscando o encaixe, são os jogadores experimentados, você pega os zagueiros aí, nível seleção brasileira, jogadores de meio ali, do meio para frente, que jogam nas suas seleções. Independente da formatação da equipe deles, a gente tem que fazer o nosso trabalho bem feito. Então, assim, em outros jogos fora, longe de São Luís, a gente conseguiu, não conseguimos o resultado, mas conseguimos boa performance, principalmente contra o Bahia, contra o Esporte, principalmente o Novo Horizontino, e nos outros três, a gente não foi tão bem. A nossa expectativa é que a gente consiga atingir um bom nível de performance e também ter o resultado. É isso, vamos só torcer aqui que o professor coloque e faça as melhores escolhas para esse 11 que vai começar o jogo diante do Grêmio de Futebol Porto Alegre. E a tensão redobrada, Sampaio Corrêa, a tensão redobrada. O time não pode entrar em campo e com cinco minutos já está perdendo o jogo. Foi o que aconteceu diante do Criciúma, com cinco minutos Sampaio perde o jogo por 2x0. A estratégia com quatro jogadores no meio de campo equivaleu de nada, absolutamente nada. Sampaio não teve força também mais para reagir. E aí, meu amigo, foi um fiasco, porque houve a expulsão também do Lucas Araújo, e aliás, o Lucas Araújo, ele está brigando por uma vaga no meio de campo do Sampaio Corrêa com o Maurício. Mas agora chegou um terceiro personagem nessa história. Eloy está recuperado, Eloy viajou, Eloy está em Porto Alegre, e ele fala aqui no canal, Laércio Costa, narrador, fala aí, craque Eloy. A gente é sabedor da importância desse jogo. É um jogo extremamente difícil, onde uma equipe do Grêmio que entra muito pressionada pelas cobranças da torcida, imprensa principalmente, pelo que pode dar e não entregou ainda nessa Série B. Então, tenho certeza que a gente vai para uma guerra. Então, a gente tem que ir preparado. O professor Léo, durante a semana, já começou a preparação para que a gente faça um bom jogo fora de casa. E tenho certeza, cara, acho que é um momento que a gente precisa pontuar, precisamos vencer fora de casa. Estou muito confiante que a nossa equipe vai se entregar e fazer uma grande partida e conseguir a primeira vitória. Não desde a volta, né, Nós voltamos de Criciúma, me senti um mal-estar. E na sexta-feira, hora antes do jogo, me senti pior, piorou um pouco de saúde. Mas hoje me sinto muito bem. Tenho que agradecer também o suporte que o clube tem dado aí na parte de fisiologia, que temos passado vitaminas, temos passado alguns cuidados aí para a gente ter por causa dessa maratona de jogo. A gente joga aqui no Maranhão, que é um clima quente, úmido, e vai lá para o sul, onde está muito frio, acaba que muitos jogadores aí acabam pegando um resfriado, ou pegando uma virose. Então, nós atletas também temos que nos cuidar. Mas, graças a Deus, estou me sentindo muito bem e pronto para ficar à disposição do professor. Estou me sentindo bem, sim. Provavelmente, eu vou ter uma conversa com o Condé hoje e a situação que ele quiser me utilizar, espero estar preparado e se for para iniciar ou não, estou aqui sempre para ajudar o clube Sampaio. É isso. Está inteiro, diz que está preparado para o jogo, teve problemas diante do Náutico, não jogou, entrou Ferreira, fez uma partidaça. O professor Leonardo Condé trabalhou o time aqui em São Luís, no Estádio Castelão, no Sistema 4-4-2. Desde a terça-feira que ele vem trabalhando o time nesse sentido, colocando o Maurício em uma parte, colocando o Lucas Araújo em outra parte. A cozinha do Sampaio está definida, a cozinha tricolor. O meio de campo é que ainda temos essas dúvidas, mas creio que com o Eloy recuperado, ele deve pensar aqui em colocar o Eloy. Acontece que o Eloy não treinou, não estava treinando o Eloy e tal, mas acabou aparecendo na quarta-feira, nos treinamentos, está recuperado, está tranquilo. E aí vamos ver se ele vai lançar de cara o Eloy. O que vai fazer o professor? Já dei minha opinião em relação a Thiago Enes, não sei o que está acontecendo, porque não tem ido nem nos relacionados do Sampaio Corrêa, poderia ter sido essa a grande solução. Thiago Enes entrando na lateral e avançando o Mateuzinho, fazendo o quarto homem pela direita, mas enfim, o Sampaio Corrêa treinou da seguinte forma, Luiz Daniel, Mateuzinho, Alain Godói, Nilson Júnior e Lucas Hipólito, André Luiz Ferreira, Maurício, Lucas Araújo, eles alternavam ali, uma hora, uma primeira parte, Maurício na segunda parte, Lucas Araújo, e o Renatinho, Poveda e Catatau, esse é o time que foi treinado. Com o Eloy entrando agora, estando à disposição do técnico, vamos ver como é que esse treinamento final do professor Leonardo Kondek acontece ainda nesta sexta-feira em Porto Alegre, o último treinamento do Sampaio Corrêa, se ele vai formatar o time com o Eloy em campo. Mas isso aí, não podemos afirmar aqui, mas é logicamente uma vertente muito forte para que ele venha a utilizá-lo logo de cara no jogo diante do Grêmio. O certo é que o Sampaio Corrêa tem que entrar ligado, entrar muito ligado, não marcando a sua bola, de olho na bola, mas também de olho no adversário, na movimentação ali em busca da grande área, não deixar ninguém finalizar sozinho, Diego Souza está de volta ao time do Grêmio, é o jogador, é o artilheiro que esteve fora do jogo contra o Sport, a imprensa está dizendo, olha, com o Diego Souza é uma coisa, sem o Diego é outra, então é o artilheiro do time com cinco gols, vamos ter muita atenção na marcação aí, sempre um homem muito firme, ele é bom nas bolas aéreas também, então é ligação total nesse jogo aí, marcação forte em cima dos jogadores do Grêmio, é que o Léo Conté tem que colocar o time do Sampaio Corrêa nesse sentido. Grêmio de futebol porto-alegrense, o técnico Roger Machado, bastante pressionado pelo empate diante do Sport Club do Recife, que ele achou um bom resultado, a imprensa não achou, os torcedores também não acharam, queriam logo uma vitória para o time já passar, o Sport está no G4, mas tem muita coisa para rolar, já estamos praticamente chegando a um terço dessa competição, a décima terceira rodada, e o Grêmio não conseguiu configurar ainda no G4, e aí o torcedor fica pegando no pé do treinador, dos jogadores, o time não terá o Edilson, que é um bom jogador, mas é um jogador de vidro, ora joga, ora não joga, ora uma contusão no joelho, ora uma contusão na panturrilha, está fora do jogo por contusão, está no departamento médico, certo é que Varela pode entrar nesse time, houve uma conversa hoje pela manhã com o Varela, ele chamou o Varela do lado, conversou com o jogador, depois chamou também o Bitelo, um jogador que eles bateram muito, ele não colocou entre os titulares diante do esporte, e aí uma crítica muito grande em cima do Roger Machado, mas ao que parece, ele vai ceder as críticas e lançá-lo de cara contra o Sampaio, então o Bitelo deve estar ganhando essa posição aí no meio de campo, que é no meio de campo, que embora seja um volante, assim como o Eloy também é volante, mas se adapta muito bem ao sistema de ligação, ele tem uma chegada muito boa, assim ao Bitelo, que é um volante, mas o Roger até diz, não, ele é um meio atacante, mas de origem ele é volante, o Bitelo, e aí ele vem nesse esquema, em colocando o Varela no time, ele deve ainda permanecer com os três zagueiros, e dois alas, para ser bastante ofensivo em cima do Sampaio, Sampaio tem que ficar ligado aí, nesse esquema do time do Grêmio, o Jeromel não treinou, não apareceu no treinamento, se preocupou muito, mas logo, logo, foi um desentendimento, ele foi fazer alguns exames, e por isso, ele ficou fora desse treinamento, mas retorna ao treinamento desta sexta-feira, o Kahneman argentino foi expulso diante do Sport Club do Recife, e este sim, está definitivamente fora do confronto diante do Sampaio Corrêa, neste sábado, às 11 horas da manhã, a temperatura hoje, em Porto Alegre, chegou a 20 graus, por volta do meio-dia, pela tarde, pela noite, deve cair um pouco mais, e a perspectiva é de que a temperatura diminua bastante no fim de semana, e no sábado, a previsão é que chegue no horário do jogo a 11 graus, o Sampaio Corrêa já está em Porto Alegre, logicamente, que já vai sentir aí esse impacto da temperatura fria, chegou com o tempo aí para fazer, para se adaptar um pouquinho, para fazer o seu treinamento final, nesta sexta-feira também, e já encarar no estádio da Arena do Grêmio, neste sábado, o time do Grêmio, bastante desesperado, o Sampaio tem que ter inteligência para jogar, que o professor Leocondé possa fazer as melhores escolhas para esse confronto aí, pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro, é isso que nós estamos esperando. Agora, minha galera, quero dizer o seguinte, que o torcedor do Sampaio Corrêa, ele seguiu o grande Acácio, com destina Porto Alegre, muita gente na estrada, muita gente que sai ali também do Sudeste, para ir para o Sul, que sai ali de São Paulo, de Curitiba, é uma galera que vai mesmo representar aqui do Maranhão, aí pega a estrada e vai embora. E o torcedor colocou aí o escudo do Sampaio, a bandeira do Sampaio Corrêa aí na placa de sinalização da BR, ali que compreende Curitiba, Porto Alegre, então, já colocou por ali a faixa, chegou, tirou aí a foto, então, os torcedores do Sampaio Corrêa, aí um grande abraço à torcida, aos torcedores que vão, porque o Sampaio não está só em lugar nenhum do Brasil, onde se exibe, ele faz as suas apresentações pelo Campeonato Brasileiro, que tenha um grande jogo, que essa galera que foi para o jogo do Sampaio Corrêa, que está na estrada, que seja muito feliz, que o Sampaio consiga fazer uma grande exibição para os seus torcedores, que estarão nos representando lá na Arena do Grêmio neste sábado, às 11 horas da manhã. Então, valeu, torcedor, muita força aí para os nossos torcedores. O Campeonato Brasileiro que nós já tivemos o início dessa décima terceira rodada que aconteceu foi na segunda-feira, o time do Bahia recebeu a Chapecoense e perdeu o jogo por 1x0, pode crer que surpreendeu a Chape do Gilson Kleina, mandou bem para o time do Guto, em cima do Guto Ferreira, do time do Guto, então, 1x0 em cima do Bahia, a Chapecoense que vinha de derrota para o Criciúma. Hoje à tarde já tivemos também, meu diretor Acácio Costa, o jogo do Cruzeiro com a Ponte Preta. Esse conteúdo aqui foi gravado antes desse confronto, tá bem? Nesta noite, Vila Nova e Operário. Mas aí na tela você já conferiu, né, que o Acácio Costa colocando o resultado aí do Operário, do Cruzeiro e Operário. Perdão, galera, Cruzeiro, tô com o Operário na cabeça, Cruzeiro e Ponte Preta, Cruzeiro e Ponte Preta, Macaca, que será a próxima adversária do Sampaio Correia. Valeu, Superacácio, beleza aí. Então Cruzeiro e Ponte Preta, esse jogo aconteceu à tarde, Vila Nova e Operário no Oba às 20 horas, aí vamos ter também na sexta-feira CRB jogando diante do Ituano, Grêmio contra o Sampaio Correia no sábado, 11 horas da manhã, é o jogo que você acompanha também aqui no canal Laércio Costa, narrador. A classificação é aquela que você já sabe, você sabe que o Cruzeiro ainda continua na liderança da competição, e aí vamos seguir no evento porque tem jogos aí para cima, o Vasco da Gama que pode ultrapassar inclusive aí o time do Bahia, é porque o Bahia tem 25, o Vasco ainda vai jogar, tem 24 pontos, muita coisa para acontecer ainda na classificação do Campeonato Brasileiro, Sampaio Correia, você se recorda, é o nono colocado com 15 pontos, o Sampaio que enfrenta então aí o time do Grêmio, que está aí na quinta colocação, o time grêmista com 18 pontos, se o Sampaio ganhar o Grêmio já fica bem ao lado também com 18 pontos, sobe muitos degraus o time tricolor de aço. E os sites, hein galera, aqueles famosos sites que estão sempre trazendo as previsões, ah, mas esse time aqui vai jogar em casa, então vamos fazer aqui as previsões daquilo que pode acontecer, então vamos lá. O site, chance de gol, está dizendo aqui o seguinte, Cruzeiro e Ponte Preta, que já tivemos esse jogo, mas eu vou aqui para o jogo do Sampaio Correia, acho que o mais importante é o Sampaio Correia, mas você pode colocar na tela aí, a galera já está vendo e a gente vai colocando aqui. Aí dá, por exemplo, para o CRB, jogos que vão acontecer já na sexta-feira, CRB e Ituano, aí para o mandante, que é o CRB, 28,5% de chances de vencer, 29,8% de empate e também 19,4% do visitante. Temos aqui o Náutico e o Esporte, 24,1% para a vitória do mandante, que é o Náutico, 29% de empate, 46,9% do visitante ganhar este jogo. Então, o visitante é o Esporte Recife, nesse confronto. Grêmio Novo Horizontino e Tombense, 36,8% para o Novo Horizontino, 32 de empate, 30,7% para Tombense. Londrina e Vasco da Gama, 34,5% para ganhar o Londrina, 30,5% para ser empate, 30,7% para ser vitória do Vasco da Gama. E Grêmio e Sampaio Corrêa, 62% de probabilidade de vitória do Grêmio, diz aqui o site chance de gol, 25,3% de empate e 12,7% de uma vitória do Sampaio Corrêa. Então, vamos aí, mostrar que o Sampaio Corrêa pode ganhar o jogo, mesmo com esses 12% de possibilidades, segundo o site. É isso aí, minha galera. Então, vamos para cima deles. Você que perguntou sobre Pimentinha, nos comentários que você faz aqui nos conteúdos? Pois é, Pimentinha, você sabe, não viajou com o Sampaio Corrêa, o Pimenta fica para esse confronto que o Sampaio vai ter. Esperamos que esteja recuperado de 100% diante da Macaca, a Ponte Preta, que é outro confronto muito difícil lá no Moisés Lucarelli em Campinas, na próxima quinta-feira, Sampaio Corrêa. É 21h30 esse jogo. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Obrigado pela sua companhia, grande abraço a todos, fique com Deus e até mais. Obrigado.